Lembro de quando eu ouvi o morro não tem vez O meu coração soprou de esperanças e um tempo se fez Também era de ouro a rosa que um dia cantei E cartola cabreiro, o sambista é um poceiro Nessa terra de reis Depois de Araci perguntei onde está a honestidade Só posso dizer que o samba queria saber a verdade O dinheiro que Rosa estranhou eu também não achei E Noel que não erra, o sambista é um sem terra Nessa terra de reis Tenho que fazer essa comparação Quem vive do samba só tem um bem, é sua inspiração Não tem donos os versos depois que caem soltos na rua Cada paixão que é cantada conta uma história que é sua Tenho que manter essa comparação Quem vive da terra só tem um bem, é a flor que sai do chão Flor de Nelson Cavaquinho, sorriso de Diolinda A alma da mãe brasileira ainda reclama Saudades de quem te ama Nos versos de pátria minha Cadê você Clementina? Salve rainha Lembro de quando eu ouvi O morro não tem vez O meu coração soprou de esperanças e um tempo se fez Também era de ouro a rosa que um dia cantei E cartola cabreiro O sambista é um poceiro Nessa terra de reis Depois de Araci perguntei Onde está a honestidade? Só posso dizer que o samba queria saber a verdade O dinheiro que Rosa estranhou Eu também não achei E não é o que não erra O sambista é um sem terra Nessa terra de reis Tenho que fazer Essa comparação Quem vive do samba só tem um bem É sua inspiração Não tem donos os versos Depois que caem soltos na rua Cada paixão que é cantada Conta uma história que é sua Tenho que manter Essa comparação Quem vive da terra só tem um bem É a flor que sai do chão Flor de Nelson Cavaquinho Sorriso de Diolinda A alma da mãe brasileira Ainda reclama Saudades de quem te ama Nos versos de pátria minha Cadê você Clementina Salve Rainha Cadê você Clementina Salve Rainha Cadê você Clementina Salve Rainha A alma da mãe brasileira A alma da mãe brasileira A alma da mãe brasileira Legenda Adriana Zanotto